Olá, hoje eu vou falar a vocês sobre essa geladeira frost free. Aqui agora vou tirar aqui, aqui, aqui embaixo e aqui. Então eu vou trocar o sensor de temperatura e o bimetal. E vou mostrar pra você como que eu vou fazer isto. Aqui tem o outro, você empurra pra cima e ele sai. E aí tira essa parte. Você já pode olhar se ele tem folga ou não tem. Tá funcionando bem. Agora nós vamos tirar essa parte. Eu estou usando o imã pra evitar que os parafusos caírem aqui nessas frestas e desaparecerem. Aí, agora eu vou trocar esse aqui e esse aqui ó. Então eu vou trocar. Coloco o azul aqui. Aqui também. Aqui ficou. Agora eu aperto ó. Aqui. Cachavei. 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 Então está trocado o sensor de temperatura. Cachavei. Cachavei. Agora nós vamos substituir o bimetal. Cachavei. Como você pode ver. Ele veio com o terminal. Que nós não vamos utilizar. Por que ele é diferente. Tá difícil, velho. Cachavei. Então nós vamos cortar o fio E usar o terminal antigo O velho Vou usar o isolante termo retrátil Ele é bom porque ele veda bastante a umidade Para usar esse isolante Precisa que a emenda fique bem feita E deve ser feita desta maneira aqui Para que ele possa passar aqui posteriormente Agora eu fiz a soda Já está pronto, colocado no local Só que eu não filmei esta parte E aí E aí E aí Então agora depois de pronto, eu ligo a geladeira na tomada, ele vai ligar a lâmpada do congelador e acionar a ventoinha, ela vai funcionar um pouquinho de tempo, conforme você vai ver aqui e depois ela desliga e logo em seguida o motor é acionado e começa a funcionar normalmente, aqui deu tudo certo, está funcionando normalmente, conforme você viu agora já se passaram 24 horas está tudo pedrado, olha o picolé ficou ótimo e aí Obrigado.